mas hoje nós estamos de volta conversando mais um pouquinho sobre esse ministério das mães unidas em oração. Jane, então valeu a pena a visão que Deus deu àquela mulher chamada Fair Nichols, lá no Canadá? Exatamente, valeu. O ministério, eu fico pensando, porque Momes em Pleno é um ministério de uma denominação ou de uma organização. Ele é um ministério de uma mãe. Deus tocou no coração de Fair Nichols quando os filhos estavam na adolescência indo para a escola. Então ela fala que quando fechou a porta, ela ficou, meu Deus, como será lá dentro? Como eles estão? E aí Deus tocou no coração dela para mais uma outra mãe começar o trabalho. E assim começou em 84 no Canadá. E hoje, em 146 países, a gente vê que valeu a pena, porque a senhora vê, uma mãe com outra, duas. A gente pega os Estados Unidos, são 300 milhões de habitantes. A gente pega o Brasil, 200 milhões. Agora, eu fico imaginando a coordenação nacional com mães no Brasil todo, porque não é um movimento. A mãe, ela é tocada pelo Espírito Santo, ela começa com mãe intercessor individual, preencha aquela fichinha que a senhora também faz parte, nos envia e aquela mãe começa a orar e pede a Deus outra mãe. E aí ela começa o grupo, aonde ela quiser, na igreja, na casa dela, na escola, no metrô. A gente tem grupo de mães unidas em relação e tudo quanto é parte. Até por telefone, pode ser. Mas não é um movimento, por isso que você nunca vai ver, sempre ela, eu falo que é um ministério silencioso. A mãe vai para um cantinho, desliga telefone e começa a orar. Então é um ministério de qualidade de mulheres, é assim, mães que sentem o toque do Espírito Santo e que amam a oração. E como é importante, né, Jane, esse suporte em oração. Isso, é porque eu vejo o seguinte, sabe, dona Helga, eu sempre falo que, para a mãe, que nada, absolutamente nada, resiste ao poder de oração. Agora imagina quando duas ou três mães se reúnem em algum lugar e ali elas dão as mãos e seguem nesse nosso livreto que eu tenho falado sempre, eu seguro, né, no programa, esse nosso livreto está traduzido em 56 idiomas. E lá na época que nós estávamos no congresso, cada um foi idioma, lembra a senhora, um em russo, outro em alemão, a gente não entendia nada. Mas a mãe está usando os quatro passos nesses todos os idiomas, então é uma linguagem universal. E tudo baseado na Bíblia, a mãe quando ela ora, ela coloca o nome do filho, senhor, desvendo os olhos de Manuel, para que ele conheça as maravilhas do seu aleio. Senhor, que Josias conheça a verdade e a verdade vai libertá-lo. A gente usa passagens bíblicas, tudo bem explicado no ministério. E isso em todos os países. Então, você vê uma mulher que não tinha nenhum propósito de nar, começou a orar e hoje o ministério tem milhões de mães em 146 países. E no Brasil não é diferente. E eu fico imaginando que a mão de Deus é que fez essa obra. Em 30 anos, a mão de Deus, eu fico imaginando aqui no Brasil, é um país imenso. A gente vê o trabalho em um país, agora imagina 146. E a base realmente são as escolas. Eu estava vendo uma entrevista no programa Reencontro do Pastor Galvão e nós temos trabalhado muito com mães, com filhos, com envolvimento com drogas. Quer dizer, são quase 300 milhões de jovens que estão envolvidos com cocaína no mundo. No Brasil, a maioria dos e-mails são drogas, alcoolismo, muitas gravidezes precoces. A gente tem trabalhado muito a mãe para que ela não deixe o filho em casa domingo, que leve para a igreja. A formatação dos valores espirituais na primeira infância é imprescindível. Lógico que a gente adota as escolas, porque nossos filhos estudam lá. É a ponte. Lá que eles têm os valores dos professores, muitos não conhecem a Jesus, não têm noção. Mas quando as crianças têm esse conhecimento, automaticamente eles vão mudando. E mesmo com todos os problemas, eles voltam. Então a gente trabalha também com os filhos pródigos. Nas escolas, dando palestras sobre bullying, sobre cyberbullying, sobre vários outros tipos, drogas. Vários trabalhos preventivos com as mães para ajudar, quando a escola assim permite. A gente também faz esse trabalho. Nem sempre é possível, né? Mas a gente trabalha com o poder da oração. A gente crê no poder de Deus que transforma a vida do filho. E isso não é... a gente está falando. A gente tem isso como comprovadamente. A gente está pensando em lançar agora um livro sobre o poder da oração de testemunho das mães. Cada testemunho que a gente lê e fala assim, meu Deus. E Deus resgatou e trouxe pelo poder da oração. Então tem pessoas, ah, mas tem que orar e agir. Tem momentos, sabe, dona Helga, que é só oração. A mãe não tem mais... é Deus que age. Nós oramos apenas. E Deus transforma e traz de volta. Então a gente tem tido esse testemunho também no Brasil, em muitos lugares. E desde o Iapoca até o Chuí, a gente tem Mães Unidas em Oração fazendo um trabalho bonito de perseverança. Fé, coragem e perseverança. E as mães, todos os dias, nossa página no Facebook, Mães Unidas em Oração, elas estão sempre sabendo o que está acontecendo. E ela começa sozinha, Deus da outra mãe, e ela se reúne uma vez por semana, uma hora. Não é para orar duas, três, quatro horas. E durante a semana, a mãe, ela coloca de três a sete minutos para orar pelo filho. E outro detalhe que a gente tem que trabalhar, mãe simbiótica, é aquela mãe que coloca os filhos todos num pacote só. O Ministério não trabalha assim. Cada filho tem que citar o nome. É igual a senhora, ela só vai orar, senhor, visite Margarete neste momento. Senhor, visite o Otto nesse momento. O Roberto, eles têm identidade. A Nátaly. A Nátaly, aquela coisa fofa, com aqueles olhos azuis. Cinco aninhos. Então, cinco aninhos. Então, tem que citar o nome do filho. Eu faço isso. O filho tem que ser identificado na presença de Deus. Não, senhor, abençoe os filhos. Não, não são meu filho fulano, meu filho cicrano. O trabalho do Ministério é esse. E temos os quatro passos, que é a adoração, a confissão, a ação de graça e a intercessão. O Momes Empreio é um ministério de intercessão, não é de petição. A mãe intercede pelo filho. E Deus faz a obra. Deus faz e tem feito obras tremendas. A Nostra teve a grande oportunidade, para nós brasileiros, para as mães brasileiras, especificamente falando, tivemos o privilégio de tê-la como representante. Aliás, ela é a coordenação, chama-se de coordenadora nacional. Ela é coordenadora nacional desse ministério maravilhoso. Ela teve a oportunidade de participar, de nos representar ali no congresso em Dallas, alguns meses atrás, no ano passado, quando 5 mil mulheres, mães, estiveram reunidas ali com o Fer. Que emoção você teve quando abraçou e conheceu pessoalmente Férnica? Você que fala tanto nela. Pois é, eu fiquei muito feliz. Interessante que quando eu cheguei com a pastora, que foi comigo, a pastora Rosângela Luna, que também é da Igreja Batista no Rio Cumprido, ela foi também a Janilda Icter, que é a nora do pastor Bill Icter, que a senhora conheceu há muito tempo. Ela coordena o ministério em Dallas também. E temos a Élica Almeida, também brasileira, que coordena o ministério em Orlando, que é de mães de língua portuguesa. E quando nós chegamos ali, ela que me viu. E ela veio correndo. Jane, how are you? Eu olhei assim, fiz meu pai. Aí ela me abraçou. É uma delícia, porque a gente conhece a mãe que é uma mulher, a mãe de oração. E a Férnica é uma mãe de oração. Há uma identidade espiritual, você vê o linguajar, a maneira de orar. A gente sabe quando a mãe unida em oração, ela ora, a gente sabe que ela é. Ela usa os quatro passos na oração. Então foi muito bom. E eu senti muita unção. Sabe aquela pessoa que você abraça e dá vontade de ficar assim, grudada, apertando? E parece que emana algo diferente. E ela é uma pessoa muito amada, foi muito amada ali. Todo mundo, eu fiquei imaginando, eu nunca vi uma pessoa tirar tantas fotos. Todo mundo, e muitas vezes, né? Tinha até o horário para a gente ir. Esses congressos são maravilhosos. Um congresso internacional, imagine. Agora, só daqui a cinco anos o próximo? Daqui a cinco anos. Já sabe onde vai ser? Com certeza, quase sempre elas fazem nos Estados Unidos. Porque ajuda, é um lugar que derrota mais fácil. E elas que custeiam tudo também. Então, todo suporte, tudo, então, é algo que para elas já estão em casa, conhecem toda a estrutura do que fazer em outros países, né? E Deus tem feito uma obra tremenda no ministério. Eu agradeço muito essa oportunidade. Muito. E nós agradecemos também a sua representação maravilhosa, seu trabalho, seu ministério, tão lindo conosco aqui no Brasil. Comparando esse ministério maravilhoso, é como uma sementinha plantada em um coração. Mas quando Deus planta e Deus rega, cresce e a colheita está aí, né? Exato. Foi um embrião em 30 anos. Olha só, 146 países. Eu fico perplexa. A gente fala sempre que foi a mão de Deus que fez isso. E Jane ainda vai participar do nosso programa. Fique conosco. Não desligue ainda, porque o reencontro continua. Mais uma vez, estamos aqui no nosso momento das Mães Unidas em Oração. Moms in Prayer International. Um ministério que tem feito a diferença na vida de todas as mães que participam. E para você participar, você tem que entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, pelo nosso site, que está na tela, www.maisunidasemoração.org. Ali você envia seu e-mail e nós vamos entrar em contato com você. Você vai preencher uma ficha, vai colocar o nome do seu filho, o nome da escola, onde ele estuda. Muitas mães falam assim, irmã Jane, meu filho não estuda mais, mas ele é filho. Você vai colocar e você vai orar por ele. De repente, seu filho já cresceu, não está estudando mais, mas precisa de oração, está com problema de litígia, de divórcio, está desempregado, está envolvido com drogas, está envolvido com álcool, está com problema sério de relacionamento. São tantas coisas que nós precisamos orar pelos nossos filhos sempre. Mãe comprometida com Deus, só deixa de orar pelo filho quando ela morre. Filho é sempre filho, não importa a faixa etária que ele tenha. E você, mãe, tem esta responsabilidade, porque Deus deu a você este privilégio. Você pode dizer assim, ah, irmã Jane, meu filho é um menino excelente, não tenho nenhum problema com ele. Agradeça a Deus, ore agradecendo. Ah, irmã Jane, eu não sei nem o que dizer a Deus, porque meus filhos não me dão problema. Continue orando para que Deus os preserve desta forma, para que nenhum problema venha a acontecer na sua família. Mas se você está com problema sério nesta hora, se você está passando uma dificuldade tremenda nesta hora, você não está sozinha. O nosso Deus conhece a sua dificuldade, conhece a sua luta, conhece a sua dor, conhece o seu clamor. Às vezes você está orando, chorando, no silêncio do seu quarto. Você entra ali naquele monte, que é o seu quarto, e clama ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. E clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas imensas que não sabe. Mas Ele quer que você busque a presença dEle. É o caso da Ana Maria Bastos Carrapito, ali da Barra da Tijuca. A Ana tem uma menina de três aninhos, e está na Rede Mundial de Oração, e ela estuda no colégio anglo-americano, que também está na Rede de Oração. Quando a gente vê essas mães novinhas orando, novas que eu falo com 25, 30 anos, 35, que curtem nossa página ali no Facebook, Mães Unidas em Oração, e enviam seus relatos, a gente vê o que Deus está fazendo, porque Ele está construindo na mãe a ciência, a sabedoria, a conscientização do poder de Deus desde cedo. E ela passa isso para o seu filho, e é tão lindo perceber essa ação de Deus na vida de nossas mães mais novas. Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. O programa Reencontro, com muita alegria, no Bloco Justiça e Educação, recebe a comunicóloga Lídia Campos Ribeiro. Obrigada pelo convite, realmente agradeço. É uma oportunidade muito grande para mim. E eu, como espectadora, eu recebo um bálsamo todas as vezes que eu assisto, todos os sábados. Realmente é muito bom a minha mãe mandar um beijo para ela. É espectadora fiel, não perde um, ela repassa para mim todas as entrevistas que teve também. Muito bom. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. E um abraço também para a dona Raquel. Dona Raquel. Você é comunicóloga. Você é formada pela UFRJ, recém-formada, diga-se, de passagem. Mas o que faz um editor, um produtor editorial? Isso. Então, o curso de comunicação social, ele tem várias habilitações, né? Pode ser jornalismo, publicidade, propaganda, radialismo ou produção editorial, que é o meu caso. Um produtor editorial, ele gerencia o processo de produção do livro. Inicialmente, quando a gente sai da faculdade, em geral a gente pode começar trabalhando fazendo capas, fazendo projetos editoriais, projetos gráficos de livro, fazendo revisão, fazendo copydesk, fazendo editoração, alguns termos específicos mesmo da área. Mas o cargo máximo é o cargo de editor, que em geral é uma pessoa que já estudou bastante, já fez vários cursos, é uma carreira que você nunca para de estudar, né? E o cargo máximo é o de editor de livros. O produtor editorial, ele trabalha só com livros ou há uma outra área também possível de atuação desse profissional? Qualquer produto editorial, qualquer produto impresso. Alguns dicionários dizem que o livro não é só mais aquela versão física, né? Mas também qualquer publicação, também até digital, né? Então, ele pode estar envolvido na produção de qualquer produto editorial, e-books, livros, impressos, revistas, jornal, qualquer um desses produtos. Ah, é uma área bastante abrangente. Mas como você chegou a essa escolha profissional para a sua vida? É uma coisa que você parece gostar de fazer? Sim. Na verdade, quando eu tive aquele momento que todo mundo passa na adolescência, na juventude, de optar pela carreira, eu escolhi a área de dança e entrei na FRJ pelo curso de dança. E eu comecei a estagiar fazendo produção cultural, produção de evento, fazendo comunicação, fazendo divulgação de espetáculos, fazendo prospecção, fazendo captação de apoio, permuta, todas essas coisas. Aí eu fui vendo que, na verdade, e eu nunca passava em nenhuma audição de bailarina, aí eu fui vendo que, na verdade, eu tinha uma outra habilidade mais proeminente. E eu resolvi parar e esperei um pouco, decidi melhor, e fiz a mudança de curso para produção editorial. E o ensino dessas disciplinas voltadas para a produção editorial, em relação às demais habilidades, às demais habilitações desse curso, como são feitas? Existe um ano e meio de base, pelo menos no curso da FRJ, mas acredito que nas outras faculdades também sejam assim. Existe um ciclo comum, que é o chamado ciclo básico, que a gente tem aula de português, filosofia, artes, diversos assuntos genéricos para todas as habilitações. E depois, quando a pessoa opta pela habilitação de produção editorial, ela tem matérias de diagramação, que, na verdade, a gente fica... Ninguém sabe exatamente o que é diagramar. E é justamente você... Eu já ia perguntando, nem vou perguntar mais. Que é justamente você manipular um software que você faz o posicionamento do texto numa mancha gráfica, que é aquela parte onde existe o texto. Então, o produtor editorial, por exemplo, faz um projeto gráfico conforme o texto. Se for um texto de poesia, ele pode encaixar com uma imagem, e assim ele vai fazendo essa diagramação. Se for uma revista corporativa, por exemplo, existe uma padronização. Então, ele vai usar elementos no produto, na revista, que criem uma padronização conforme a imagem da empresa e por aí vai. Então, a gente tem essas matérias depois que a gente escolhe na produção editorial. Na publicidade, tem matérias de pesquisa de mercado, no jornal tem matérias de redação e por aí vai. Então, é um campo bastante amplo de atuação, né? É. E você, como profissional comunicóloga... Comunicóloga é um título comum a todos os profissionais? Sim, todos os formados em comunicação social. Quer dizer, comunicação social é o gênero e os demais são habilitações específicas. Dentro da sua opção por editoração... Produção editorial. Produção editorial. O que a levou a optar por esse, ao invés de uma outra habilitação da própria comunicação social? Eu também tinha muito interesse por publicidade e propaganda, mas eu olhei para mim, para ver o que lá fora combinava comigo. E eu vi que, na verdade, o profissional de publicidade e propaganda, ele é uma pessoa extremamente dinâmica, Eu sou uma pessoa extremamente criativa e existe um certo tipo, uma certa competitividade que não... Na verdade, eu não me encaixava, né? Eu achei que não... Em percebido institucional. É, e aí eu optei por produção editorial porque, por exemplo, a igreja, as igrejas evangélicas costumam fazer muitos cursos de alfabetização para a leitura da Bíblia. E eu gosto dessa movimentação com a leitura, eu tenho algumas produções em casa, mas são só a título de ensaio mesmo. E foi assim que eu optei por produção editorial. Muito bem. Tem havido uma discussão, ela não é tão recente e me parece que ela não é tão estática, quanto à necessidade do diploma para o exercício da profissão. Como tem, como está isso hoje? Da habilitação de jornalismo. Sim. Eu creio que isso configura um ganho e pode configurar alguns riscos, né? Algumas perdas. Porque isso possibilita que qualquer pessoa atue como jornalista, né? Que justamente, eu não sei exatamente qual foi a fundamentação, mas acredito que tenha sido muito voltada para a questão da liberdade de expressão, de acesso à informação. Então, a pessoa, em geral, a gente não deve realmente restringir quem é que pode obter ou não. No fundo, todo mundo deve ter acesso realmente à informação, mas se você for querer ter uma informação de qualidade, bem apurada, imparcial, aí, realmente, talvez um conhecimento mais acadêmico seja necessário. É, acho que o caminho natural será realmente, não diria tornar absolutamente impositivo o uso da exigência do diploma, mas parece que há uma busca natural de profissionais preparados para essa função e para todas as outras que dependam efetivamente, e todas dependem, né? De um preparo melhor. Lídia, uma alegria muito grande recebê-la no programa, já disse isso no início, eu reitero, nós já não temos mais tempo. Nós conversamos, o nosso tempo já se esgotou e eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Eu agradeço, eu quero estimular a leitura aqui, mais uma vez, a gente como cristão, a gente tem o melhor produto editorial, mais completo, tem poesia, tem todos os gêneros literários ali, e além de ser a palavra de Deus, ser a verdade, e eu quero estimular você a leitura também. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Muito obrigado. Programa Reencontro, continua. Fique conosco e é muito bom ter a sua audiência. Bom dia. É com muita alegria que a gente volta até o seu receptor para poder ter essa palavra amiga, de fé, de confiança, baseada na palavra de Deus. Como você já está acostumado, para mim, a Bíblia é o maior manual de autoajuda que a humanidade já conheceu. Nela, a gente encontra orientações, conselhos, recomendações importantíssimas, fundamentais, para que nós possamos ter uma vida melhor. Não observar esses princípios da palavra de Deus para a nossa vida é incorrer num grande risco de ter uma vida fracassada. Eu acho que não é isso que nós queremos para nós, mas eu gostaria que você pudesse, daqui por diante, aumentar a sua confiança nos conselhos de Deus em sua palavra. Hoje eu queria tratar de um assunto. Como que pessoas simples, como eu e você, podemos realizar grandes feitos? Como que nós podemos fazer coisas extraordinárias? Um empresário japonês escreveu um livro sobre isso. Ele teve uma experiência bem sucedida no seu negócio. E quando ele colocou o título no seu livro, ele disse exatamente isso. Pessoas comuns realizam coisas extraordinárias. A Bíblia cuida disso? Claro que sim. Deus está preocupado com que gente simples como eu e você, gente humilde como eu e você, possa fazer grande diferença na vida de outras pessoas e até mesmo influenciar o comportamento de um mundo perdido e desorientado como esse que nós estamos vivendo. Um dia, Jesus falou o seguinte aos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 12. Diz assim, Jesus não está falando aqui dos seus milagres. É claro, você sabe das histórias dos feitos milagrosos de Jesus. Ele curou enfermos, ele restaurou a visão de cegos, ele fez paralíticos andarem, ele fez com que surdos ouvissem, ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos e foram feitos maravilhosos. Mas estes não foram os feitos mais maravilhosos de Jesus. O feito mais maravilhoso de Jesus foi amar gente como eu e você. Gente que não era digna de ser amada, gente que não tinha nada para ser apreciado. Mas o Senhor olhou para nós com imenso amor e nos alcançou com sua graça, transformando a nossa vida. Se você ainda não experimentou isso no seu coração, se você ainda não teve essa experiência de encontro amoroso com Jesus, olha, você está perdendo muita coisa. Porque este é o maior milagre que Jesus operou na humanidade. Esse milagre foi tão tremendo que alterou a história de toda a humanidade. Mesmo com a influência dos grandes pensadores da história da humanidade, ninguém superou ao ensino de Jesus e ao seu gesto amoroso de alcançar pessoas no seu estado de perdição. Por isso, eu queria recomendar algumas coisas para que você possa orientar a sua vida e se tornar uma pessoa relevante no lugar onde você vive. Primeiro lugar, nunca desista. Não acumule no seu coração esse sentimento de desistência. Quando pensar em desistir, busque forças onde você realmente pode encontrar na sua fé em Deus. Segundo lugar, reconheça que é uma pessoa que tem um certo potencial. Você não é uma pessoa fracassada. O mundo competitivo classifica as pessoas entre pessoas de sucesso e pessoas de fracasso. Não, você não é uma pessoa fracassada. Você é uma pessoa bem sucedida. Você já é um caso de sucesso porque você viveu até aqui. E no que diz respeito à existência, você está conseguindo ter grandes resultados na sua própria vida. Reconheça então o seu potencial para existir. Pode ser que no que você gostaria de ser bem sucedido, você não consiga agora. Então, quando você precisa pensar nisso, identifique adequadamente quais são as áreas em que você tem mais potencial e siga adiante. Terceiro lugar, acredite, você não está sozinho nessa. Você não está sozinho. Deus está contigo. Ele te acompanha. A presença de Deus na vida de uma pessoa não é uma mera referência. Não é uma mera informação. Mas é algo que faz parte da nossa integridade como pessoas. Quero deixar com você um versículo da palavra de Deus. Um salmo que diz assim. Salmo de número 20, versículos 6 e 7. Deus abençoe nesse dia. Tenha uma manhã de alegria na presença do Senhor.